E aí Certifiquem que esteja tudo certo Nós vamos detonar essa batalha Ei... Seus companheiros... Vocês não se preocupam em salvá-los? Sem nossa ajuda... Eles morreriam... Agora... Meu mano... A sua base... É a nossa base... Obrigados... Por que estamos alinhando com os Chitheads? Estamos desesperados? Isso é necessário se quisermos sobreviver Devemos organizar um encontro com o seu líder escondido Ele sabe de algo que pode nos ajudar A única coisa que eu vou organizar é o funeral dele Como você pode confiar nele? Depois do genocídio... Depois do genocídio... Você viu que os invasores podem fazer... Unidades mais fracas... Acabar com legiões inteiras... Eles matam tudo no caminho... Você acha que temos escolha? Bons sonhos... Bons sonhos... Bons sonhos... Isso não é como antes... Nossa vontade é estar no subsolo e em segredo... Mas temos que ser cautelosos e lentos... Se eles nos encontrarem... Acessarão a nossa tecnologia... E esse será o fim do nosso mundo... O nosso mundo já acabou... É deles agora... Que não há energia suficiente... Perderão a orientação... Marcando para sua morte iminente... Vamos ficar e assistir eles morrer? É preciso sacrifício para alcançar o progresso... É melhor prevenir do que remediar... Aprendi da maneira mais difícil... Você é um imbecil! Em breve... Nenhum lugar será seguro... Os porta-vos estavam preparando os guardados... Tendo tudo... Eles virão a só dar um tempo... No momento em que você sair... Eles enviarão os seus mais fortes contra você... Esse... É o meu plano... Tudo... Vai mudar hoje... Se abaixe... Eles podem nos ver... Está silêncio demais aqui... Estou achando muito estranho isso... Vamos ser cautelosos... O sino de igreja... Ei... Parado aí agora... Eu matarei vocês... Não atire... Não somos inimigos... Já vi pessoas como você... Ajudando outras pessoas... Você pode nos levar a um lugar mais seguro... Volte para lá... Não... A igreja está pegando fogo... Você não vê? Eu disse para vocês... Eu disse para vocês... Voltarem... Os malditos estão para todo lado... Acabarei com vocês... Queimem o inferno... Vocês estão bem? Não... Eu avisei... Eu avisei... Eu avisei... Quem é que estiver aí... Se afaste agora... Eu vou atirar... Tito... Eu vou atirar... Vem na bolsa... De onde vem isso? Olha para trás... He... Mas o que é isso aqui? Quem são esses caras? Por que esse cara está mirando em mim? Ele é estúpido? Nós salvamos a sua vida! Relaxe! Não estamos aqui para machucarmos ninguém! É hora de nos tornarmos amigos oficialmente! Não estamos pedindo! Ah, de novo esses malditos! Eu já não te importo mais! Cheguei, rapaziada! Essa união será um sucesso! Juntos somos a força! Maldito susto! Tá com medo, garoto! Valeu, campeão! Vamos lá! Agora eu me sinto até mais motivado a destruir esses malditos! Morram! Morram! Astro Toys! Agora eu não estou mais sozinho! Maldito! Matou todos com um bumerangue! Como pode isso? Tem muito o que aprender, garoto! Cara, é bom demais! Tenho que admitir! Espera! O que é isso? O que é isso? Forças especiais! É o da fork ali atrás! O que é isso, maldito! O que é isso, maldito! Preciso guardar isso! Tem muita coisa ainda que eu não sei! Segura esta, Astro! Sente a pressão do meu grave! Isso é de mim! De onde veio isso? Nós chegamos! E vamos fazer vocês pagarem! Cada um de vocês! Cara, isso é insano! Ele tem uma espada! Isso é lindo, senhor! A nossa missão aqui só está com missão! Todos os cinegrafistas, todos os cameraméns, estão aqui hoje! E vamos matar e destruir um por um! Até não sobrar mais nada! Nada desses covardes! O que é isso que eu estou vendo aqui? Isso é surreal! Isso é incrível! O que é isso? Camera woman! Recebeu um belo upgrade! Do que eu fico! É isso que você gostaria! Como um, até o fim. É... Muito obrigado. Cara, que doideira. Fá se preocupar aqui, malditos astros. Não se apavorem. Nós vamos descer e eu. Malditos. Deixa eu participar pra vocês. Eles estão nos atacando pra todo lado. A brincadeira acabou agora. Segure essa, maldito. Você mandou muito bem. Do nada, Michael Jetson. Nós estamos em muitos também. Vamos usar isso a nosso favor. O grande problema é a velocidade. O grande problema é a velocidade. O grande problema é a velocidade. Surpresa! Morro! Eu quero nos bater. Se protejam. Se protejam. Agora. Você está pegando fogo. Você está bem. Foi só um alien. Não se preocupe. Ela é incrível. Você pode ser grande o que for. Mas o ódio que eu estou em mim... Será o suficiente para destruir você. O que é isso? Você não pode se colocar em perigo assim. Isso me parece inadequado o que você está fazendo aqui. Saiba. Minha vez, cabeça de merda. Será um prazer dos homens em si. E todos seus alinhados deles em si. Eu vou me fazer um abraço. Eu não tenho quelques meses. Eu sou um alien. Eu não sou eu. Não é brasileiro. Atenção. Não. Olha para mim. Vem a televisãozinha. Vem me entrei em ti e mostre sua força. Não. Se eu te quero querer, você voa sem significar. E quanto você ainda pode? Dá um lento. De onde é que veio isso? Vem me levar de me frente. Morra nesses patéticos. Vocês são fracos e negros. Sou filha da... Você não pode matar os mortos. Mas... O ministro agora não é muito mais. Você se saiu bem, mano? Nós teletransportamos todo mundo para a base. Vamos sair daqui, mano. Patético. Nos dê alguém digno para batalharmos. Patético. Nos dê alguém digno para batalharmos. Não tem que ser justa. Você só tem que viver. Então venha. É só isso. Que isso. Já passou das malade a de medo. Ah! Mas perguntei por isso. Parque de medo. Suíza! Essa é a sua suprisa! O Cílio não é capaz de me vencer! Você já está se movimentando, não? Maldito! Sempre eu passo a frente de você! Você não vai usar a minha arte também! Vai chorar? Vixe você em breve! Vixe você em breve! Vixe você em breve! Vixe você em breve! Surpresa! Vixe você em breve! O que é isso? O que é isso? He-he... No Chico... Morra! O que é isso? Não muda nada! Se breve você encontrará o seu destino pior que a morte! O que fez você aparecer como amante? Você me conhece, não vou deixar os melhores amigos para trás. O que você está falando? Do que não perdoará sua traição, você não tem chance contra a nossa frota. Seria, isso é loucura, um pequeno problema, não me venho de ter perguntado. Isso é tudo que eu quero assistir, o que é isso da sua tira glória? Eu me venho de mim. Eu me venho de mim. Eu me venho de mim. Por que ficou? Você precisava de apostas de todos os apóstolos. Por que? O portão não está fechando. Aonde você pensa que vai? O portão não está fechando. Não consigo. Protejam essa base com a vida de vocês. Dispositivo de rastreamento. 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 Dispositivo de rastreamento.